Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje eu vou montar uns pastéis e vou estar mostrando para vocês, tá? É muito fácil de fazer, é uma forma de a gente comer pastel à vontade em casa, né? Vou fazer de mussarela e presunto, aqui é carne moída com azeitonas. Eu não mostrei fazendo porque é muito simples, né? É, fazer essa carne aqui, mas se vocês quiserem que eu ensino para vocês a fazer essa carne soltinha aqui, deixem aí nos comentários que eu vou fazer para vocês, tá? Olha, fica uma delícia! Aqui já está prontinho, já adiantei tudo para o vídeo não ficar muito longo. Aqui é orégano, que eu vou colocar um pouquinho no pastel de presunto e queijo, tá? E aqui, gente, é a massa do pastel. Eu vou usar esses disquinhos aqui, olha, que é muito prático, né? É, para não ficar cortando, aí o pastel fica todos do mesmo tamanho. Olha, essa massa aqui é deliciosa, ela fica bem sequinha. Eu vou fazer de carne com queijo. Os sabores, você vai fazendo o que você mais gosta, tá? Com certeza vai ficar delicioso. Aqui é carne com azeitona. Azeitona sem caroço, né? Picadinha. Agora eu vou colocar um pouco de queijo. Gente, fica delicioso carne com queijo, tá? Gente, fica delicioso carne com queijo, tá? Coloca assim, olha, agora é só fechar. Ajudar assim, para não cair, né? Porque essa carne é bem soltinha. Agora estou preparando de presunto e queijo mussarela. Não pode pôr muito, tá? Senão não fecha. Coloca um pouquinho de orégano, a gosto, se você gostar, claro. E aqui é só fechar. Vou ajudar assim, para não cair o orégano. Olha. E aqui você vai fechando. Gente, essa massa aqui é muito prática, tá? Eu super recomendo você comprar essa massa aqui de disquinho, que facilita na hora de montar o pastel. Não precisa ficar medindo, cortando, né? Fecha bem. Olha. Rapidinho, né? Só montando. Você tira o plástico, tá? Coloca no oré quente. Gente, já terminei de fritar os pastéis. Ai, pensa num cheiro bom que está aqui na cozinha. Agora eu vou abrir um para mostrar para vocês. Olha. Queijinho derretendo. Delicioso. Esse é o de carne. Olha que delícia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei, deixa um like, compartilha esse vídeo. Vai ajudar muito o canal. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.